Música Antes daquele pedido sempre importante, pra você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Se quem ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Torcida do Cruzeiro dando show, mais de 35 mil ingressos já vendidos e a previsão de público aumentou. Eu tinha falado ontem, 45 mil, mas o Cruzeiro abriu também o setor laranja superior. Apenas o roxo superior vai ficar fechado pra este duelo contra o América domingo às 4 horas da tarde no Mineirão. E como ainda tem sexta, sábado e parte do domingo pra vender, vai passar de 45 mil e se bobear, teremos algo ali perto dos 50 mil, hein? Um grande público, o Cruzeiro aumentou o ingresso, todo mundo já sabe, e mesmo assim o torcedor fazendo um esforço absurdo pra comparecer e empurrar o time neste duelo importante e decisivo contra o América. Aliás, eu quero até fazer um pedido aqui pra todo torcedor, claro que ao longo desta caminhada aí de Série A eu já falei sobre muita coisa, mas é que apoiando o time já está difícil, né? Tanto que o Cruzeiro tá na segunda metade da tabela. E o que eu quero falar aqui, e pra espalhar nos grupos aí, pra espalhar pra todo mundo, cada um tem o direito de se manifestar, estando no jogo, não gostando e tudo. Mas, se tá difícil apoiando o time, imagina com vaia. Então, aquele último jogo lá que acabou o Gilberto sendo relacionado e quando apareceu o nome dele ali no telão, muita vaia pra cima do jogador. Não que ele esteja correspondendo em campo, o Gilberto mesmo sabe que o momento dele é o pior possível, mas ele tem tentado. Não vai ser titular contra o América, é a informação que a gente vai trazer daqui a pouco. Mas o que eu quero dizer é, antes e durante, o incentivo ele precisa acontecer. Depois do jogo, se der errado, tomara que não, aí cada um pode se manifestar. Mas, vaia, durante o jogo, antes da bola rolar, isso a gente sabe que o Cruzeiro tem aí uma das menores folhas salariais do futebol brasileiro na Série A. Não é aquele elenco com um primor na parte técnica, mas é o que o Cruzeiro tem pro momento, pra tentar o objetivo principal, que é a permanência na Série A. Então, se eu puder pedir alguma coisa, antes e durante, nada de vaia, tentar apoiar todo mundo, porque o torcedor pode dar um gás a mais pra esse time, pra voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda tem à disposição, laranja inferior, laranja superior, roxo inferior e vermelho superior. Vermelho superior, laranja inferior e amarelo e laranja superior, ainda tem meia entrada. Amarelo inferior, poucos ingressos, sem meia entrada à disposição. Claro que o sócio time do povo, ele paga 10 reais no setor laranja e no amarelo. Bora lá quem não comprou ainda, porque um grande público, repito, pode fazer o Cruzeiro vencer o América e se reabilitar na Série A do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro treinou nesta quinta-feira, o Zé Ricardo começando a montar o time. E não será surpresa, pelo menos pelo treinamento, o Nicão podendo fazer a função ali de um falso 9. O Bruno Rodrigues é uma outra opção, mas o Nicão poderia atuar até, tendo o Arthur Gomes e o Wesley. Tem mais dois dias ainda para treinar e é quando o Zé Ricardo vai mesmo definir o time que começa. Não sei se vem mudança ali nos três do meu campo, Jussa, Lucas e Vital, acho que não. E no setor de zaga, uma tendência do Castan voltar e formar a dupla com o Neres. Era dupla titular, o Castan saiu por suspensão, o Oliveira, na minha opinião, foi até bem contra o Fluminense, mas ele acabou perdendo o lugar dele no time e agora precisa lutar para recuperar. Mas vamos aguardar, repito, tem mais dois dias ainda de treino na Toca da Raposa 2. E a boa notícia de hoje, eu tinha falado ontem, sobre Matheus Pereira. Hoje ele fez um treino parcial com o grupo. E aí eu explico, é porque hoje o Zé Ricardo começou a montar o time, então é um trabalho tático. Titulares de um lado, reservas do outro. E o Matheus Pereira, ele participou ali do aquecimento, a primeira parte, um trabalho com bola, com os outros jogadores. Mas na hora do treino tático, ele acabou ficando fora. Não quer dizer que isso é ruim, nada, pelo contrário. Ele atuar ali no aquecimento, trabalho com bola, com o grupo, é um ótimo sinal. Mas não quer dizer que ele já está totalmente liberado para os treinos com o grupo. Porque, se isso acontecesse, ele estaria ali pelo menos no time reserva. Mas ele vai voltando aos poucos também. A parte física do Matheus Pereira está muito boa. E uma tendência, realmente, ele participar dos treinos de sexta e sábado, é dele ser relacionado para o jogo contra o América e cumprir toda aquela etapa que a gente vem falando já há um bom tempo. Mas ainda precisa de uma resposta nesta sexta e no sábado, aí o Zé Ricardo vai definir a lista dos relacionados. Mas no que depender do Matheus, da condição dele, da própria comissão técnica, estando tudo ok, a resposta sendo positiva, eu não tenho dúvida nenhuma que o Matheus Pereira vai figurar no banco no domingo, diante da equipe do América. O que será uma ótima notícia para o torcedor celeste. Mas vamos aguardar em sexta e sábado ainda para esta avaliação. Está falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos. Amamos o Cruzeiro é o que interessa.